Além da tecnologia se desenvolver, acho que tudo isso tem um período de moderniza, gera uma reação e gera outra reação. A tecnologia vai avançando para poder aumentar os níveis de proteção, mas eu acho que também as pessoas começam a se conscientizar de que elas têm que se proteger. Acho que no primeiro momento é muito fácil a gente se acostumar com alguma coisa que é mais simples, que é mais conveniente, então a gente começa a usar sem necessariamente estar consciente de como se proteger dessas possíveis consequências negativas, que não é a primeira coisa que a gente pensa. Quando a gente começa a usar um Pix, uma carteira digital, qualquer coisa assim, é a primeira coisa que a gente pensa que está facilitando muito a nossa vida. A gente só começa a pensar nas consequências e em como se proteger depois, né? Então é uma segunda etapa e essa conscientização precisa ser criada e está sendo criada. Então tem muitas dicas de como se proteger. Acho que o mais importante, assim, são coisas até muito básicas. Então quando a gente vai pesquisar quais são as dicas de segurança, as boas práticas, algumas são muito simples, né? Que é... Por que eles não exatamente hackeiam o telefone? Na verdade, esse primeiro etapa, esse mais comum, que é basicamente pegar um celular desbloqueado, não usar senhas tão simples, não usar combinações fáceis de descobrir, não usar a mesma senha em vários serviços, não anotar a senha do banco no celular, não facilitar que com o criminoso tendo o seu celular na mão, ele consiga achar as informações. Uma que eu vi que eu não sabia é não ter o seu e-mail de recuperação no celular, justamente porque eles botam lá, esqueci minha senha e vai pro e-mail. Esse e-mail não fica no seu celular, ele tem que ficar no computador da sua casa. Então as primeiras dicas de proteção são relativamente simples, mas a gente não pensa nelas, né? Porque a gente não tá tão acostumado com esse mundo digital, financeiro, mas elas são razoavelmente básicas. E aí tem agora um outro nível, assim, que as pessoas estão começando a se acostumar com outro nível de proteção, que é ter autenticação em dois fatores, que é ter aplicativos, pastas seguras no celular, que você consiga colocar seus aplicativos de banco. Acho que assim, o mais conservador, aquela ideia do, ah, tem pessoas procurando dois celulares, vai deixar o celular do Pix em casa. O material, né, os especialistas comentam que isso foi uma reação muito mais conservadora, que em geral você consegue se proteger com esse tipo de atitude. Então, ter acesso ao e-mail do seu celular, né, que é, o e-mail é um número que é como se fosse o CPF do telefone. Se você anota, se você tem isso guardado em casa, você consegue dar isso pro operador, eles conseguem proteger seu celular, você ter a senha no seu chip, pra se alguém tirar seu chip e colocar em outro telefone e não conseguir usar. A gente tá passando por uma etapa de conscientização dessas dicas, né? Das mais simples, do não tenha sua senha anotada, que a gente já internalizou um pouco pra agência, pra outras coisas, a gente tá internalizando pro nosso celular também. Até essas um pouco mais elaboradas, mas que às vezes fazem a diferença entre você só ter tempo de comunicar, né, o seu, o serviço financeiro de que teve alguma coisa. Às vezes uma diferença de uma senha a mais, uma autentificação a mais, já faz uma diferença grande entre você ter tempo de avisar, porque hoje em dia, como tudo é muito rápido, essa perda acontece muito fácil. Então, assim, tem esse lado de conscientização do consumidor, que de fato tá acontecendo, e aí não só, né, você busca aquelas fontes, os estudos, os números, mas você vê também nas redes sociais as pessoas que bombou a quantidade de fios no Twitter, falando, ó, eu trabalho com TI, o que você pode fazer pra se proteger? E as pessoas efetivamente fazendo? Então, isso também deve criar algum, junto da tecnologia que tá se desenvolvendo, as pessoas com mais conscientização, isso tende a diminuir um pouco, né, porque tem esse grau a mais de proteção, e as empresas também tão fazendo o lado delas, né, não só procurando essas novas tecnologias que tão surgindo, mas fazendo integração de clientes, tendo o processo de know your client mais eficaz, fazendo monitoramento contínuo, tendo acompanhamento de risco, então tem todo um ecossistema de movimentações que tá acontecendo pra minimizar isso, que é aquele susto do primeiro momento, você aumentou muito a digitalização, abriu porta pra fraude, e agora a gente tá se adaptando pra minimizar isso, então acho que as pessoas também têm que ter o grau de consciência de que não é pra sucumbir ao susto também, né, ao pânico, de que, ai, meu Deus, eu não vou mais usar nunca mais o Pix na rua, a carteira digital não é assim, as coisas estão evoluindo, e isso deve aumentar a proteção. E aí vocês podem fazer isso, acompanhar, continuar acompanhando aqui com a gente, então se inscrever no canal, ativar o sininho, porque vai ter sempre mais conteúdo sobre isso por aqui, e até semana que vem. Tchau, gente!